Olá meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo, espero muito que vocês curtam. Gente, hoje eu fui lá no Murilo, fiquei com ele a partir da manhã toda, Daniel chegou lá e eu vim pra casa porque eu não almocei, eu deixei o meu papel pro Daniel almoçar, como eu cheguei tarde lá eu cheguei assim umas 9, 10 horas da manhã e dei preferência pro Daniel que acordou mais cedo acordou 5 horas pra poder ir trabalhar e ele não levou mais meia pro trabalho então eu dei preferência pra ele almoçar lá e eu vim almoçar em casa, eu tô cheia de fome, tô passando mal tudo testoando aqui, as crianças daqui, ó, dá um oi e eu passei no mercado pra comprar algumas coisinhas porque hoje é jogo aqui, né, do Brasil e vou mostrar pra vocês o que eu comprei no mercado Gente, aproveitar que passou dois jogos ou três, não lembro muito bem, a gente não fez nada a gente também não vai fazer nada, né, mas eu comprei algumas coisas pra gente poder comer na hora do jogo batata, que eu vou fazer no iFry, neguiça de churrasco que eu vou esquentar no iFry também e essa asa aqui, que é com o gourmet, né, eu comprei R$15,34 e aqui tem R$12,19 aqui os dois é asa de frango, isso aqui é pra mãe do Daniel, que ela gosta de beber, acho que ela vai vir aqui, ela pediu pra comprar e eu comprei também uma Coca-Cola botei aqui no congelador pra gente beber daqui a pouco e tá assim, ó, sem água nenhuma louça pra lavar vou comer um pouquinho de arroz com carne que a mãe do Daniel deu mostrei no último vídeo vou mostrar pra vocês aqui vou esquentar rapidinho vou picar e vou comer com as crianças, que as crianças também não comeu aí eu vou comer carne com arroz as crianças também vão comer e eu vou dar um jeito pra lavar essa louça aqui, porque não tem água, né vou ver se eu lavo com isso aqui já temperei o frango a asinha, né essa aqui é uma linguiça calabresa, que eu botei pra escongelar o Daniel vai fritar pra ele vou botar a iFry aqui pra poder fazer nosso frango porque já tá quase na hora do jogo e o Daniel já tá quase vindo aí tá quase chegando eita vou botar a nossa alzinha aqui dentro depois eu vou botar o frango o frango não, a batata, né nossa coca tá ali congelando porque vem um pouquinho quente já almocei já as crianças estão acabando de almoçar vou botar aqui alguns pedacinhos pra poder assar ó, já fritei meu franguinho o Daniel tá aqui, ó chegou agora nossa batata tá aqui, ó o Daniel tá aqui tirando a linguiçinha dele tem outro franguinho meu aqui, ó botar pra assar a Sofia foi buscar a bola aí fechou o portão direitinho? começou o jogo eita o meu amor eita, eita eita minha mãe eita minha mãe mãe viveu o filho dela é? cadê o neném? cadê o neném, hein? um príncipe da sua mãe que a mãe ama tanto é, é dá um oi mamãe, dá mãe viveu você é, dois beijos é ó gente, que maravilhoso que lindo minha mãe manda um beijo eita quase fica o meu bolso manda um beijo manda um beijo pra todo mundo faz o o Brasil o quarto gol faz o quarto gol o quarto vai, vai, vai minha irmã vai é, meu amor meu neném neném da mãe olha que perfeição olha que perfeição ai, não tira o olho se eu vá tô aqui tentando organizar o quarto já dobrei minha roupa roupa da Sofia roupa do Isaac aqui é a roupa que a gente tira do varol e bota aqui tem essa roupa e tem essa roupa aqui que eu vou eu vou poder que eu vou dobrar agora, gente acabei de acordar tô um pouquinho rouca tomei café e já vamos organizando a casa porque a gente não pode perder tempo vou botar a roupa aqui em cima ainda bem que hoje tem pouca roupa, né tá bom? tá bom Vou tá levando essa fralda aqui pro Murilo Porque eu acho que ele tá tendo alergia a outra fralda Eu vou levar só pra testar Eu vou levar o tamanho P Pra poder ver, né? Porque a gente tem que acabar com os P Pra depois acabar com os M, né? Então não adianta nada eu levar M tendo P Primeiro tem que acabar o P Porque depois quem vai usar isso aqui? Ninguém, né? E vou levar essa roupinha aqui pro Murilo Esse aqui Esse aqui Esse bode de manga Outro bode de manga Eu acho que esse aqui não vai dar nele Acho que não vai levar Esse aqui Queria uma dica de vocês Pra poder tirar esse negocinho aqui branco, ó Que fica grudado esse pelinho Que eu lavei e aí ficou assim Vou levar esse aqui também E esse aqui Queria mostrar pra vocês a cardeneta de vacina do Murilo Olha que lindo, gente Esse aqui ele ganhou de um amigo lá do trabalho O Daninho ganhou de um amigo lá do trabalho dele Muito bonitinho, né? Esse Bonitinho, mas sendo que Ele só tomou duas vacinas E a mulher falou que só pode mudar Quando ele sair de lá Quando ele sair de lá Aí muda Pra cá Eu vou no posto Levo A outra cardeneta de vacina dele Que é do hospital Aí troco pra essa Muito bonitinha, né, gente? Aí eu vou levar isso aqui pro Murilo Menos isso aqui Que eu acho que não vai dar nele, não Já organizei aqui, ó E já dobrei todas as roupas As crianças aqui, ó Pulando Sufeta sem blusa Nem pode mostrar Já tomei banho Pra eu poder ir lá no Murilo Nossa, o Fizá Que vai ficar aqui Sozinhos Eu vou almoçar Vou dar almoço pra eles Vou mostrar pra vocês O que é que eu vou almoçar Tem aqui pra esquentar O estrogonofe Que o Muzão fez ontem Arroz Gente, me dá a dica aí De como esquentar o arroz, hein? Porque Não tá dando não Porque ele agarra no fundo da panela, cara Meu microondas ficou ruim Eu esquentava as coisas no microondas Mas agora Tô esquentando aqui na panela No fogo Nossa, a batata aqui Açando Só um pouquinho pra mim Pra as crianças Deve já tá boa Vou tirar agora Vou botar o prato das crianças O meu prato Lembrando pra vocês Que eu tô sem água, gente Nem um pingo de água Nem pra beber Eu tenho água E Taco louça aqui Porque não tem água Em nenhum lugar Da comunidade Então a gente tá se virando Dando o nosso jeito Pra poder cozinhar, né? Porque lavar roupa Minha coisa tá cheia de roupa Vocês sabem que eu gosto de lavar roupa E Já tá me dando estresse Ficar com A cesta cheia de roupa Gente, Sofia e Isaac Vai ficar sozinha em casa Sofia tem oito anos Isaac vai fazer seis Eles se comportam Antes de ficar quietinho Mas sabe que Eu deixo um celular aqui em casa E vou com o meu, né? E fico ligando de câmera Pra poder ver eles Pra ver se tá tudo bem Se ele O Isaac tá pulando muito, né? Porque o Isaac gosta de pular Gosta de correr Então é muito perigoso Dentro de casa Pode bater de cabeça Então Quando eu não estiver aqui Eu não quero que o Isaac E mesmo quando eu estiver aqui Fique pulando, né Isaac? Ele já tá ali, ó Mexendo na bola Ele se comporta muito bem Eu vou deixar eles vendo Um filme Vou ficar lá um pouquinho Com o Murilo Vou ficar ligando de câmera Vou ficar ligando não Eu vou deixar a câmera direto Lá ligada Pra poder Ficar vendo eles, né? Vou deixar esse celular aqui, ó Ligado Vou deixar ali, ó Pra poder ver eles Aí eu ligo pelo mensageiro Aqui, ó Meu roxê aqui Eita Tá dando pra ver? Neném dormindo Cheguei faz três horas E aí foi dormir agora Mãe Gente, cheguei em casa Tá chovendo bastante E eu comprei esse pão aqui De hambúrguer Não tinha de cachorro quente Porque é mais econômico, né? Porque tomo café de manhã e de tarde Então pensou Quatro reais de manhã e quatro reais de tarde Porque o pão aqui tá caro E eu comprei esse aqui Mas ele tinha aberto lá Porque ele gostou muito de batata Aí abriu, né? Esse criança tá aqui, ó Ficou bem comportados Né, Sofia? Bem comportados Por isso um presente pra eles Um docinho Pro Isaac e pra Sofia Porque eles se comportaram muito bem Estou muito cansada, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram já deixa o like Se inscreva no canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Meus amores Não esqueça de deixar o like Pra poder o canal crescer mais e mais E é isso Um beijo E até o próximo vídeo